Às vezes nós paramos no deserto, às vezes nós somos levados para cenários que, aos olhos humanos, nós vamos perder aquela batalha. Nós vamos fraquejar, nós vamos fracassar. Mas não, eu vejo como o preparo de Deus. Eu vejo como Deus preparando o seu filho para poder sair desse deserto e sair vencedor. Jesus foi para o deserto, Elias também caminhou no deserto. Então, se você está passando por algum deserto, fique tranquilo, é o preparo de Deus. É o preparo de Deus, com certeza. Com certeza, isso é um preparo e você vai ser preparado. Receba aí essa palavra em nome de Jesus.